Fala Fiel, estamos de volta com o quadro Baú do Papão na sua Papão TV. Mas antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva em nosso canal e ativa o sino das notificações. Bora lá começar? Então é isso, o Baú do Papão de hoje vai relembrar a vitória do Paysandu no ano de 2009, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Zé da Fiel, o Zé Maluco, o Zé Augusto, como você queira chamar, marcou dois gols na reta final da partida e ela é lembrada até hoje na narração do grande Edson Matoso. Mas é lógico que a gente vai conferir os lances dessa partida, os gols, a vitória do Paysandu por 2x1 sobre a equipe do Águia de Marabá, mas também a gente foi conversar com o herói desse grande jogo que foi o Zé da Fiel. Confira agora. Então é isso, estou com um grande ídolo bicolor, Zé, sempre bom falar contigo. E a gente vai contar essa história que até hoje viraliza e sempre rende assunto. Paysandu Iaga de Marabá, o Zé marcou dois gols naquela reta final da partida e a narração do grande Edson Matoso ficou marcada. Zé, conta um pouco desse jogo, foi marcante, né? Um jogo sensacional, onde os gols foram importantes, mas a narração, a comemoração da torcida, jogar a camisa para o torcedor, fica sempre marcado. Então foi um jogo onde eu entrei no segundo tempo, faltando 15 a 20 minutos. Um jogo muito difícil, a equipe do Águia é uma equipe forte, com grandes jogadores, um grande goleiro. Mas o Tessado, quando entra afiado, é difícil parar. Então consegui fazer o primeiro gol, empatar o jogo e no finalzinho, nos 47, aquela bola que o Torrô chutou errado. Aí eu fui lá e consertei o erro do Torrô e aí fui para a galera comemorar. O meu pensamento era pular o alambrado, né? Mas como já estava com 30 e poucos, aí não tinha mais força. Mas aí joguei a camisa, a galera pegou a camisa e não devolveram. Aí eu tive que correr para o Cristóvão, para o Cristóvão trazer outra camisa. Naquela época já pegava cartão amarelo, Zé? Quando tirava a camisa? Porque hoje o atleta comemora o gol e tira... Sim, sim. Já... Eu também não sou tão velho assim, né? Isso aqui é... Em dois mil e pouco aí, acho que... Aí na hora que eu voltei, né? Para entrar no meio de campo, o Cristóvão já estava com a camisa, que é um roupeiro fenomenal, né? O Cristóvão já estava com a camisa, eu vesti e voltei para o jogo. O mais importante, né? Aquele jogo, o País Sandov venceu pelo placar de 2x1, dois gols do Zé na reta final. E era incrível como naquele período a torcida pindia a tua entrada, né? Não só naquele jogo, mas a torcida gritava, ah, é Zé Augusto, ah, é Zé maluco, o Zé ia, entrava, incendiava e nesse jogo decidiu. É, eu vejo, né, esse carinho do torcedor até hoje, né? Porque o torcedor, ele sabe quando o atleta, né, está com vontade. E na hora que o treinador chama e o atleta vem num trote, o torcedor já fica desconfiado. Então eu fazia o torcedor acreditar. Na hora que o treinador me chamava, eu dava o pique, né? E a galera já ia à loucura. E aquilo dali criava uma energia positiva, né, entre eu e a torcida. E as coisas aconteciam, né? Tanto que foram vários gols, né? Vários gols nos momentos finais dos jogos. Porque eu sempre acreditei, né? Eu nunca desisti dos meus objetivos. Então, nesse jogo eu fui coroado, né, com esses dois gols. Narração maravilhosa do Matoso. E aí a torcida, né, além de classificar a equipe, a torcida ficou em êxtase, né? E Zé, é Zé da Fiel, é Zé Augusto, é Zé maluco, Zé Dani, Zé doido, Zé doido, Zé maluco. Tessado voador é tanto apelido e ganhou até música, né? Olha, os apelidos, né, foi devido, né, a evolução do Tessado dentro da Curuzu, dentro do Paysandu, né? E aí a cada jogo, a cada narração, né, são vários narradores, cada um deu um pouco aí, né? Deu um pouco de apelido pro Zé Augusto. Então, isso é legal. Eu nunca fiquei com raiva desses apelidos, até porque são apelidos carinhosos, né, que o torcedor, no tempo da Copa, né, eu dei umas duas letras aí no jogo, me chamaram de Zé Dani, aí eu falei, aí eu me empolguei, né? Mas é muito bacana esses apelidos. Isso mostra o carinho, né, do torcedor com a minha pessoa, com o meu trabalho, com a minha história. E que agora a história não seja diferente nessas decisões, né, Zé? Que o Paysandu tenha o mesmo desfecho positivo que teve naquela partida, né? Olha, a gente sabe que sempre tem as dificuldades, mas quando a gente quer vencer, as coisas acontecem. Então, a gente tá nessa torcida aí, né? A gente tem acompanhado de perto, né, o trabalho. O trabalho tá sendo bem feito, o Hélio vem trabalhando muito bem. Agora, os jogadores, né, os atletas precisam entender, né, esse trabalho, né, o esquema tático, pra que possa, né, chegar ao objetivo que é ser campeão. E aí, isso aí, fora de campo, o Paysandu tem a torcida, né, que sempre dá a sua contribuição, vem, apoia. E aí, quando os atletas abraçam essa causa, aí as coisas acontecem, e aí fica lindo com os títulos. E a gente espera que aconteça isso nessa reta final aí, tanto de Parazão como Copa Verde. É isso, Zé. Sempre bom falar contigo mais uma vez. A gente te agradece. E é isso, voz marcante do grande Edson Matos. A gente te confere essa partida, que o Paysandu venceu por 2x1, o Águia de Marabá. Mas a bola do Paysandu é do Lê. Lê pro Thiago Silva. Tem três marabaenses em cima dele. Passou, sobrou. São quatro do Paysandu. Conta três. Vai o Paysandu. O Paysandu torrou, se atrapalhou. O Paysandu decorriu 30... Olha esse grito, rapaz. Tava entalado na garganta de cada um. Impressionante. E de novo ele, o Zé. O Zé da Piel. O Zé Augusto. O Zé Baluco. Um para o Paysandu, um para o Águia. Nos melhores momentos do Mestre do Tensponte. Zé Carlos. O Paysandu vai com tudo. Quarenta e minutos, quarenta segundos. Jogou para o Zé. No peito. Para o Thiago Silva. Jogou. Dava o Zé. No peito. Preparou? Que isso, minha gente? Quarenta e um minutos e cinquenta segundos. De espetáculo do segundo tempo. Quarenta e seis minutos. Olha a bola recuada para o Adriano. Adriano com ela. Zé Augusto. Olha, rapaz. Que susto tomou o Adriano, rapaz. O Paysandu tem dez segundos para chegar lá. E o Águia já olhou o quilômetro. Levantou o Aldivan. Zé Augusto de cabeça. Pode ser o último lance. Aí o Zé recebeu. No sobe e desce da bola o Zé Carlos. Vai aparecendo. Errou o Charles. Torrou. Bateu. Zé. Os que saíram. Vamos ver só no SBT Esporte. Grita comigo, Fiel. A virada vibolou. Pode continuar gritando por mim, Fiel. O Zé Augusto. O Zé Maluco. O Zé da Fiel. É o Zé que não acaba. O Zé eterno. O Zé para sempre. Na hora que mais o papão precisa. Uma virada histórica e antológica no futebol. Dois para o Paixão do Um. Para o Águia. Um jogo sensacional. Uma virada fantástica contra uma equipe maravilhosa. Que é o Águia de Marabá. E a torcida. Olha como a galera grita. Saúda o seu Zé eterno. Está por conta da vitragem. 49,5. 49,5. O gol foi uns 48,5. Acabou. Uma virada que dá muito gás. É uma festa da nata da torcida. O Paixão do Vira. Nos últimos segundos. Além já do determinado pelo acréscimo. E a galera canta. Vamos subir a mão. Vamos subir a mão. É como o Zé disse. Que a gente tenha uma reta final de decisões muito positiva. Que venha dar tudo certo para a equipe bicolor. Tanto na Copa Verde quanto no Campeonato Paraense. Onde a gente vai enfrentar a equipe do Águia de Marabá. Em dois jogos pela semifinal. Obrigado Zé pela sua participação. Pela resenha. Pelo bate-papo. E a você fiel que esteve aqui com a gente acompanhando. Deixe sua sugestão. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí